Falando em CPI, Elivaldo, aqui em Teresina, como está a CPI do Transporte Público? O vereador Gilberto Borges já definiu o primeiro encontro, a primeira reunião oficial da CPI do Transporte Público. Será da segunda-feira, às 10h30 da manhã, lá na Câmara Municipal. E essa reunião é para quê? Exatamente para definir o cronograma, a programação dessa comissão parlamentar de inquérito. Para que ela tenha realmente resposta à sociedade para uma crise sem precedentes em Teresina, que é exatamente essa crise do transporte coletivo. Segundo o presidente da comissão, poderão ser chamados técnicos da Câmara e da Prefeitura para auxiliar os vereadores tecnicamente na análise das situações que resultaram na crise do transporte coletivo. Da mesma forma, definirão uma espécie de cronograma de depoimentos. As pessoas, quem vai depor na CPI do transporte coletivo em Teresina. Portanto, vai ser uma reunião muito importante porque vai traçar a estratégia dessa importante CPI que está averiguando um tema que a população exige ou já espera há muito tempo por uma saída para a solução. Olha, Livaldo, após o governo de São Paulo adiar mais uma vez o prazo para cumprir o cronograma de entrega de doses da Coronavac, levantando suspeitas sobre uma possível retaliação da China ao governo federal por declarações do presidente Jair Bolsonaro, os governadores do Nordeste decidiram agir diretamente junto à Embaixada da China no Brasil. Veja o que diz o governador Wellington Dias. Pelo Fórum dos Governadores do Brasil, estou encaminhando ao embaixador da China um pedido de audiência por teleconferência onde, de pronto, estamos afirmando o nosso respeito ao povo da China, o respeito pelo trabalho e a gratidão mesmo pelo fornecimento de vacinas ao Brasil e ainda colocando a importância de manter o cronograma de entrega de IFA para a produção de doses de vacina pelo Instituto Butantan. Da mesma forma, estamos pedindo, reforçando o pedido que já fizemos ali em março para que aquelas 30 milhões de doses que estavam previstas para setembro possam ser antecipadas ainda para este semestre, dado a gravidade da situação da pandemia no Brasil. Também a transferência tecnológica para o Butantan, exatamente por confiar e acreditar na vacina Coronavac. Elivaldo, impressionante como a aquisição das vacinas, claro, não é de agora, virou um campo de discussões quando se imagina que o mais difícil seria ter recursos para adquirir essas vacinas. A vacina é o consenso de tudo, até quem é contra as medidas de restrição e tudo, é a favor da vacina. Então, imaginava-se que a vacina fosse algo que pudesse unificar todas as autoridades, a área técnica, a área política, a área institucional. Mas não é isso que acontece na realidade, lamentavelmente. Hoje, daqui a pouco, o governador Wellington Dias participa de um encontro virtual com técnicos da Anvisa. Eu imagino que o assunto vai ser exatamente sobre esclarecimentos acerca do veto da Anvisa à compra da vacina Sputnik, da Rússia. E logo depois, o encontro também virtual do governador será com governadores que integram o fórum regional e também com participação de senadores. Imagina-se que o tema é exatamente superar dificuldades, barreiras e permitir à população um acesso menos traumático à vacina para se livrar da pandemia. A última de hoje, Alivaldo? Olha, uma obra muito importante será inaugurada agora no dia 21 de maio no extremo sul do Piauí. Trata-se da ponte de Santa Filomena. A ponte, muito bonita, por sinal, é uma ponte estalhada. Ela tem aí 180 metros de extensão. No Rio Parnaíba, lá o Rio Parnaíba é estreitinho, mas ela liga a BR-235, porque aí na ponte do Rio havia essa separação. De Santa Filomena para o estado do Maranhão, no município de Alto Parnaíba. É uma obra importantíssima, porque facilita a integração do Piauí a porto lá do estado do Maranhão, ao escoamento da produção de soja, de milho, de algodão, enfim, a produção lá do sul do Piauí. E essa ponte, ela é resultado do empenho da bancada federal piauiense, que conseguiu alocar os recursos, um total de 26 milhões de reais. Só o senador Marcelo Castro informa que destinou 17 milhões para a construção da obra. A inauguração foi confirmada pelo DENIT para o dia 21 de maio, com a presença do ministro do desenvolvimento, da integração, ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e provavelmente com a presença até mesmo do presidente Jair Bolsonaro. Elivaldo Barbosa, diga para a gente o que é destaque no programa Piauí que trabalha desse sábado. A pecuária segue como destaque do Piauí que trabalha deste final de semana, e uma reportagem também muito interessante que mostra empresas que se reinventaram na pandemia. O Piauí que trabalha deste final de semana, pecuária do estado em alta, na capital brasileira do Gado Zebu. Mais uma vez, o frio na barriga, o início da batida do martelo, e aqui a gente fica todo mundo apreensivo, a gente já começa do dia anterior, já perde sono. E mais, a inflação dos alimentos no mercado nacional. A gente sempre tem que trazer mais dinheiro a cada semana, a cada mês, para poder levar o essencial para casa. E o exemplo de empresas que se mantêm vivas e competitivas em plena pandemia. Foi bem desafiador, mas a gente teve esse start, e deu muito certo. Quando veio a pandemia, o que a gente percebeu? Que havia essa necessidade maior desse espaço. Pecuária em alta, sinal de alerta na inflação dos alimentos, e sobrevivência empresarial na pandemia. Tudo isso, no Piauí que trabalha. Imperdível, Elivaldo. Imperdível. Neste sábado, chama a sua atenção, às 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade Verde. Muito obrigada, Elivaldo. Bom final de semana. Só que agora você volta para a Rádio Cidade Verde, porque está no Auacorda Piauí, com o time Joelson Jordani, Glenda Ushua, Pablo Cavalcante, e você volta para completar. Correto. E daqui a pouco nos encontraremos novamente lá no Cidade Verde Notícias, na Rádio Cidade Verde, né? A partir do meio-dia. Eu já desejo um bom final de semana. Aproveite bem. Segunda-feira estaremos aqui no Notícias da Manhã. Se Deus quiser. Obrigada, Elivaldo.